Música Vamos sacar cana dança que a vaneira é macanuda Hoje a noite promete e a festa vai ser graúda Vou levar prenda pra sala, cinturada e popozuda Vou fazer sobe ao cabelo desta linda gadeuda Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Mas como você tá cabeluda Viva, é os indigresos Música Vamos sacar cana dança que a vaneira é macanuda Hoje a noite promete e a festa vai ser graúda Vou levar prenda pra sala, cinturada e popozuda Vou fazer sobe ao cabelo desta linda gadeuda Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Vamos sacar cana dança aproveitando a noite inteira Que as prendas querem dançar não vou tomar chá de cadeira Vamos mostrar para elas que aqui nós estamos andando Porque depois que se casa manda em nós a vida inteira Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar De segunda a sexta-feira Todo dia trabalhando a solidão que me acompanha Já tô quase abandonando E esta prenda dançadeira que já tava me esperando Também tá na solidão e já estamos se apaixonando Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar Gaiteiro, chacoalho, fole porque eu quero dançar E a cabeluda é linda e dá fim de namorar